Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e bora falar de Resident Evil 4 com o pack de texturas aí que eu mostrei no vídeo anterior Teve um feedback legal né, pra média do canal que os views não são muito altas mesmo né, eu também não tô me dedicando mais tanto ao canal como era em 2014, 2015 O canal não foi pra frente, a gente vai diminuindo aí, mas eu gosto muito de fazer esses vídeos de games e gameplays E a gente continua fazendo, mesmo que seja menos né, como era antigamente E vale a pena cara, porque agora eu cheguei na parte do castelo, eu mostrei no outro vídeo ainda na vila e tal Aqui no castelo você vê a diferença brutal em relação ao original cara, é um negócio absurdo o trabalho que esses modders fizeram velho É, o negócio é louco, e assim, até vi um vídeo do Felipe Ramos, eu acho que é o nome do youtuber E ele deu uns detalhes bem legais sobre esse mod, que os caras, foram dois caras que fizeram mod E um deles mora na Espanha, então ele teve acesso a locais que foram usados como referência pra Capcom criar o jogo Então, a maioria das texturas novas foram retiradas de lugares que foram usados no jogo em 2005 Então, velho, é incrível, e vamos mostrar um pouco dos detalhes aqui do castelo, tá fodástico Vocês percebem que a iluminação tá melhorada? As texturas, parede, a porta, olha a porta, olha que coisa incrível, velho Mano, é inacreditável o trabalho que foi feito Mano, tá dando gosto de jogar Agora, eu tava tendo uns crashes no jogo, tava caindo Em certos momentos que eu ia atravessar uma porta Sai daí, mina Quando eu tava atravessando umas portas, dava crash e voltava pro desktop E eu vi que isso tava acontecendo com outras pessoas também Eu descobri que na realidade tem um fix, né Uma espécie de arquivinho pra você arrumar esse problema Já vamos rolar uma cutscene Enquanto isso eu vou continuar falando Ah, mina chata, velho Eu fico mó feliz nessa parte Ó, as sombras ali, ó, melhoradas Olha as texturas, cara Ah, vaza Na mala E depois que eu instalei esse fix Que, na verdade, dá uma modificada no executável do jogo Mas não tem problema em relação a Steam Tanto que eu tô jogando normalmente Vamos aqui Guardar O jogo eu deixei aqui em espanhol as legendas Porque a legenda em português deu pau Nas texturas do jogo, né Com esse pack de texturas Então eu resolvi deixar em espanhol Eu já zerei, já conheço a história Então tá suave Legal que agora aqui mostrou O rádio Vocês percebem que as texturas também estão melhores Olha só que louco, cara Cala a boca Agora dá pra vocês Ouvirem eu falar, né Sem esses caras falando junto Repara nas texturas do rádio, cara Tá tudo muito nítido e bem feito Bom, vamos voltar pro jogo Então se você for instalar esse mod Já pega e baixa o fix Que tá ali também na mesma página Também vou deixar na descrição o link Pra vocês baixarem E também agora tem torrent Na época que eu baixei Não tinha opção de torrent Só tinha Os Os URLs que os caras deixaram lá Mas agora tem torrent Que facilita muito o download O download até um pouco menor em torrent Então fica bem mais fácil Sim, algumas pessoas falaram Ah, mas não é Não é 50 GB O download não é 50 GB Mas os arquivos descompactados No seu HD Fica quase 50 GB Foi isso que eu quis dizer Então É... Depois o jogo fica com quase 65 GB Instalados no seu HD Entendeu? Então foi isso que eu quis dizer Mas o pack em si Pra baixar Dá uma média de 18 GB No torrent E uns 20 e poucos Se você for baixar os arquivos Separadamente Olha só como a ambientação Tá foda, cara Mano Tá inacreditável O jogo dá umas quedinhas de frames Em alguns momentos Em especial Logo que a gente entra no castelo E tem vários inimigos Né? Que você tem que girar as alavancas Ali deu uma quedinha de frame Caiu pra 45 frames Ficou bem zoadinho Depois que você vai matando os inimigos Vai melhorando Olha as texturas As paredes E também tem melhorias No efeito da água Viu? Aqui No original A água parece meio que Meio que uma gelatina, né? Então deu uma melhorada Aqui no efeito Tá bem legal Tá bem legal Tá dando gosto de jogar Eu tô jogando de novo Assim Tô Nossa, tô curtindo Como se fosse a primeira vez Que eu estivesse jogando Sim Se tivesse Um bump map Aqui Aquele efeitinho Que dá relevo Imagina esses Esses tijolos Com essa textura maravilhosa Com um bump map Assim Dando aquele relevo Ia ser do caralho Mas aí já é outra história Né, cara? Aí já é um efeito Que não seria tão simples Implementar Ai, cuzão Não morreu? Cara, eu jurava que tinha morrido Ô, cuzão Porra? Tá morrendo não? Peraí que eu já resolvo esse problema Ah, seu merda Ih, mano Tá, tá, tá demais Recomendo demais Que joguem Com esse mod A partir de agora Cara É a versão definitiva Pode ter certeza Que você não vai Ter Como jogar De uma forma Melhor que essa Cara Ô, cuzão Você tá saltitando, velho Peraí que eu vou resolver isso aí Pronto Tem o outro lá, né? Ah Não morreu? Ah, e agora morreu Você que é fã de Resident Evil 4 Faça um favor pra si mesmo E Mano Essa aranha tá presa Em algum canto, velho E baixa esse mod, cara É sério Vale Muito a pena Tá Chato pra caralho Esse bicho Salta aí É nóis É isso A gente vai pirando aqui Jogando Esse jogo velho Mas que é Muito bom de jogar É gostoso pra caramba De jogar Olha as texturas Cada canto Cada canto foi recriado De forma Exemplar, cara Exemplar Que coisa linda De se ver, velho Que coisa linda A Capcom tinha que pegar Sabe? O que a Capcom tinha que fazer? Provavelmente vai ter um remassa Pra Playstation 5 E o próximo Xbox Vamos ser realista A Capcom tinha que pegar Falar com esses caras Que fizeram o mod Dá uma graninha Pra eles Saca? Tipo Porra, ficou da hora O trampo de vocês Dá uma grana Pros caras Compre esse material Todo Esse trampo Todo Entendeu? E Lança Como Um remaster Pra nova geração Que vai vir Que a gente sabe Que eles vão fazer de novo Né? A gente sabe A gente conhece A Capcom Oh! Vai fora, cuzão Ah, velho Essas aranhas São chatas pra caralho Né? Esquecido Como é chata Essas aranhas Porra, quantos tiros De 12, velho Tá aí Vamos Aqui você não me pega Seu merda Ih, fudeu Toma Seu lixo Aqui é um lugar Que tem muitas texturas Né? Pra gente ficar Olhando Tal Porra Tem um calabouço Aqui Então Mano, olha só Que coisa Foda E vamos O jogo Espero Espero que vocês Tenham curtido Uma parte Diferente Quando eu chegar Lá na parte Da ilha Mais pra frente Eu também faço Um vídeo E trago aí Pra vocês darem Uma olhada É legal ver Todas as partes Do jogo aí Remodeladas Fica show Fica show de bola Bom É isso aí Se puder deixar o like Eu agradeço Se não puder Não tem problema Se inscreve no canal Tô sempre trazendo aí Algum vídeo Diferente Com Um conteúdo bacana Até mais Abraço Fui